Nesse vídeo, suas lendinhas cabeça de blêblê, eu preparei pra vocês a melhor sensibilidade DPI pro seu Poco X4 Pro pra você tá subindo capa fácil nessa nova atualização do Free Fire. Então você que já tava aí comentando nos conteúdos, né, já é inscrito veterano aqui do canal, você, aleatório, tava só atrás de uma configuração completinha e atualizada pro seu Xiaomi Poco X4 Pro. Mano, assiste esse vídeozão até o final que tá insano demais. A única coisa que você precisa é tá deixando o like e vir comigo suas lendas. E tropa, de início aí, seu cabeça de sacola, você já vai tá abrindo as configurações do seu Poco X4 Pro. Vai vir aqui nas opções de pesquisa e vai pesquisar por entalha, aqui ó, já vai aparecer entalha e aplicativos individuais. Procura aí pelo Free Fire e se tiver automático, vocês vão marcar essa opção sempre mostrar o entalha pra esticar tudo aí até as bordas, enfim. Se você não curtir, vem aqui na mesma configuração e retorna pra automático, beleza? Aqui tropinha, nas configurações de tela, vocês vão abrir o tamanho do texto. Como puderam ver, deixo pequeno, vocês podem selecionar o mínimo. Vai aqui nas configurações de modo de tela cheia. Também procura pelo Free Fire e se tiver desmarcado, vocês podem tá marcando. Abaixando aqui mais um pouco, vocês vão abrir as configurações adicionais. Vem aqui em idioma e entrada, teclado e mouse, a velocidade do cursor. Pode arregaçar tudo aí pro máximo no seu Poco X4 Pro, beleza? Agora a gente vai tá retornando e vai abrir as configurações de acessibilidade. Aqui nas configurações de acessibilidade, vocês vão puxar pro lado, vai vir em visual e vai ativar a sua opção remover animações e o tamanho da exibição. Quando for jogar, já pode deixar pequeno no mínimo, beleza? Suas lindinhas cabeça de sacola. Agora a gente vai retornar. Pega, peraí, quase que eu ia fechando. Vem aqui e de novo em acessibilidade, é só puxar pro lado. Tá em visual, vocês vão puxar pro lado, vai vir em físico. O atraso, ao tocar e pressionar, vocês vão colocar no curto. Tempo de permanência, o atraso antes do clique. Arrasta tudo pro mínimo, retorna. E pra finalizar, ativa essa opção, o cursor do mouse é grande. Todas essas configurações aí que eu acabei de passar, Fidapé, fiquem em acessibilidade. Partindo agora pras opções do desenvolvedor, suas lendas. Logo no início, vai ter essa configuração aqui, ó. Preferências do drive de jogo. Vai lá no Free Fire e se tiver padrão, marca essa segunda opção drive de jogo. Mas, ó, o meu não tem drive de jogo. Então, se não tiver aparecendo aí drive de jogo, coloca drive gráfico de sistema. Descendo aqui mais um pouco, suas lendinhas. Tem essas três animações aqui de janela, transição, duração. Eu sempre aconselho geral deixar desativada, desligada pra melhorar o desempenho. E a menor largura, vamos lá. Presta atenção, tropa. Vou tá soltando duas opções de DPI pra vocês. Uma configuração de DPI acima de 800. Porém, presta atenção na versão do seu MIUI aí, que você tá do Android e tudo. Porque a maioria dos telefones da Xiaomi, quando passa, é de 800 formata. Como é que eu vou saber, Major? Vem aqui em sobre telefone. Tem ali, ó. 12.0.7. Inclusive, pra você tá ativando a opção do desenvolvedor, é só ir ali, ó. Sobre telefone, clica umas cinco vezes na versão do MIUI. Pega a numeração. Dá uma olhada se o seu telefone já pega acima de 800 de DPI. Pega sim, Major, que eu já coloquei. Então, você pode tá testando e treinando a DPI 920. E você que gosta de jogar com DPI baixa, 752, beleza? As lendinhas cabeça de sacola. Antes de tá soltando pra vocês as configurações de game turbo, sensibilidade, HUD. Eu quero vir aqui convidar você pra se inscrever no canal Major Play Game, que ainda dá tempo, mano. Dá uma olhada aí. Três segundos, você clica no botão de inscreva-se. Ativa esse sino velho aí pra receber as notificações. Que eu sempre solto de sensibilidade e DPI pro seu Xiaomi Poco X4 Pro. A gente tá chegando a quase 200 mil inscritos, mano. Vem somar, vem fazer parte dessa tropa capuda, beleza? Aqui nas configurações do game turbo, tropa vai ter configuração de sensibilidade e resposta de toques. Sensibilidade a toques continuos. Fica tudo no máximo. Essa última aqui, a área resistente a toques, vocês não mexem. Pode deixar N barra A ou no mínimo. Partindo agora pra sensibilidade do seu Poco X4 Pro. Tem aqui duas configurações de sensibilidade. Eu tô, mano, começando a trazer assim as configurações e a galera até tá curtindo. Fica até melhor e mais organizado. Enfim, primeira opção de sensibilidade de perto. A geral, suas lendas, vocês podem colocar na 92. Ponto vermelho arregaça tudo pro 100. Mira 2x na 95 e mira 4x na 90, beleza? E essa segunda opção de sensibilidade pra média e longa distância. A geral, vocês vão colocar na 95. Ponto vermelho na 97, mira 2x na 82 e 4x na 80. Mas, ó, essa sensibilidade aí que você passou, eu vou utilizar pra qual das duas DPI? As duas, mano. Vocês podem estar testando e treinando. Tem aqui, ó, uma configuração de sensibilidade pra perto. Trocação ali, mano, mano. E uma sensibilidade de média e longa distância. O alcance. Pra você, suporte medroso que fica lá atrás, seu cagão. Né, não, tropa? Tô zoando. Tô zoando, tropa. Aqui, configuração de HUD de até 3 dedos. Mas, como eu sempre tô falando pra galera, mano. Você, HUD de 2 dedos, também pode estar testando e treinando esse HUD. E você que já tem a sua configuração, pode manter ela. E o botão de tiro, suas lendas. Vocês podem estar testando e treinando o 50 ou 60, beleza? Como eu tinha prometido no início do vídeo, configuração completa e atualizada pro seu Xiaomi Poco X4 Pro. Qualquer dúvida, dá o link do meu Instagram na descrição, arroba MajorPlayGamer. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Valeu, seus cabeça de sacola.